Iai, 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 meu Jurel é do Pai Iai, Iai, meu Jurel é do Pai Iai, Iai, meu Jurel é do Pai Iai, 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 meu Jurel é do Pai Iai, Iai, meu Jurel é do Pai Iai, Iai, meu Jurel é do Pai Iai, Iai, Iai Parece que isso foi ontem quando o meu filho nasceu Agora ele está grandinho e se tornou um homenzinho Hoje meu filho, completa cinco aninhos Meu filho, o pai te ama Beber, tu és a alegria da casa Meu filho, olha que o pai te ama Ai, 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 meu Lurel é do pai Ai, 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 meu Lurel é do pai Ai, 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 cada vez te quero mais Ai, 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 meu Lurel é do pai Ai, 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 meu Lurel é do pai Ai, 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 meu Lurel é do pai Ai, 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 meu Lurel é do pai